Vamos falar agora de eleições 2020. Vamos acompanhar agora a pesquisa eleitoral na cidade ocidental, localizada no entorno de Brasília. Foram entrevistadas 600 pessoas entre os dias 2 e 5 de setembro. A margem de erro é de 4 pontos para baixo e para cima. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi encomendada pela Record TV Goiás e realizada pelo Instituto Real Time Big Data. Acompanhem. Na votação espontânea, quando não são apresentados os nomes dos pré-candidatos e o eleitor diz em quem pretende votar, o atual prefeito Fábio Corrêa, do Progressistas, tem 14% das intenções de voto. Fernanda Batista, do PSB, aparece com 5%. Antônio Lima, do DEM, 4%. Kedma Karen, do PT, e Rodolfo Valente, do PSD, tem 1% cada. Outros candidatos somam 2%. Brancos e nulos representam 17%. Não sabem ou não responderam, são 61%. Na votação estimulada, quando são apresentados os nomes dos pré-candidatos. Fábio Corrêa, do Progressistas, tem 30% das intenções de voto. Fernanda Batista, do PSB, 16%. Antônio Lima, do DEM, tem 13%. Rodolfo Valente, do PSD, 5%. Kedma Karen, do PT, 4%. E Douglas Martinho, do PL, 3%. Brancos e nulos somam 14%. Não sabem ou não responderam, são 15%. O Real Time Big Data também avaliou a rejeição dos candidatos. Fábio Corrêa, do Progressistas, foi o mais citado, com 16%. Rodolfo Valente, do PSD, 14%. Antônio Lima, do DEM, 11%. Fernanda Batista, do PSB, 8%. Douglas Martinho, do PL, e Kedma Karen, do PT, somam 3% cada. A pesquisa também avaliou a opinião dos eleitores sobre o mandato do atual prefeito Fábio Corrêa. Ótimo ou bom, somam 30%. Regular, 46%. Ruim ou péssimo, são 22%. Não sabem ou não responderam, somam 2%. Em relação à satisfação com o mandato do atual prefeito Fábio Corrêa, 51% dos entrevistados aprovam, 38% desaprovam, 11% não sabem ou não responderam. Em relação à satisfação com o mandato do governador Ronaldo Caiado, 56% dos entrevistados aprovam, 23% desaprovam, 21% não sabem ou não responderam. O Real Time Big Data perguntou se os entrevistados votariam em um candidato indicado pelo governador Ronaldo Caiado. 13% disseram que sim, talvez soma 39%, e não votariam 30%. Não sabem ou não responderam, somam 18%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sobre o número GO 06610 barra 2020.